E aí, DJ Skobar Ela quer me dar, mas ela tá sempre as costas Só que não tenho tempo, eu não perco tempo Depois que provar, a vontade não passa E naquele momento, nós dois se envolvendo Não morra na casa, ela tira roupa E não se importa, se um dia me trombar com outra Não se incomoda, mas o foda é que ela é mal gostosa Tô tentando entender como isso tudo pode ser Tô na mira, de vermelha combina com batom Nós dois transamos muito debaixo do edretão Não se perde na fumaça, puxa, prende e passa E ela não se cansa, é braba na cansa Só mais uma vez, deixa eu te sentir Não te prometo nada, mãe, eu não vou tá aqui Só mais uma vez, depois pode ir Eu te conheço bem, não vale nada Ela quer me dar, mas ela tá sempre as costas Só que não tenho tempo, eu não perco tempo Depois que provar, a vontade não passa E naquele momento, nós dois se envolvendo E ela quer me dar, mas ela tá sempre as costas Só que não tenho tempo, eu não perco tempo Depois que provar, a vontade não passa E naquele momento, nós dois se envolvendo E naquele momento, nós dois se envolvendo E naquele momento, nós dois se envolvendo E naquele momento, nós dois se envolvendo